São Paulo Ivanete Ferreira. Ivanete, você hoje usou a tribuna e o que foi mesmo que você falou na tribuna? Nós falamos sobre a situação do servidor público hoje de Vinópolis, que está na luta por melhores condições de trabalho, por melhores condições de prestar um serviço para a população, por melhores salários, por concurso público e pela não decepção de serviços. Falamos da inscunibilidade do prefeito para vocês no CCB, ele passou por causa de tudo o que a gente manda para ele, de todas as suas provências. Depois de muito tempo, é que esse diploma vai receber amanhã, depois de meses e meses de tentativas de negociação, aonde a gente só falava com seus professores na mesa de negociação permanente que é com o público com a barriga. Falamos também da população que eles estão com funcionários, principalmente na área de saúde, querendo que esses funcionários façam a migração de suas seis horas para oito, mesmo aqueles que não querem, que estão tentando forçar a barra. Fizemos também a denúncia do prefeito e dos seus assessores e diretores, perseguindo as pessoas que fizeram a paralisação, um direito, por lei e ameaçando o porta-ponto. É uma administração, eu achei, mais suculenta do que outras administrações passadas, como dito, bem pioras, mas que pelo menos você estava a negociar dias para dados. Essa é tão suculenta que nem isso passa. Fizemos a denúncia também no colher que eles soltaram com a população, mostrando que aqueles dados não são os dados que estão no Sistema de Informação Internacional e não são também os dados que estão na colher de pagamento de março. Eu ia te perguntar, hoje estava agendada uma reunião com o Sintente, hoje o Sintente e amanhã o Sintran. A reunião com o Sintente aconteceu hoje? Não, estava agendada uma reunião para hoje às 4 horas, o Sintente e amanhã às 4 horas o Sintran. A tentativa era desarticular e dividir o movimento. Nós respondemos que a mesma comissão que iria hoje, seria a mesma comissão que iria amanhã, composta por Sintente e por Sintran. Eles não aceitaram a nossa resposta, telefonaram, ao invés de mandar algum documento, telefonaram dizendo que eles iriam estar separados e nós iríamos juntos. Em face disso, o senhor, o secretário de administração, disse que então não precisava de investir. A nossa parte também não, porque nós não precisávamos de um equipe. E amanhã vai o Sintente e o Sintran. O Sintran. Eles querem receber, eles querem receber 3 pessoas do Sintran, 3 pessoas do Sintran. Nós, baseado no Sutec, tem uma comissão em lei. Então, eu pedindo que amanhã, eles devem receber pelo menos 6 pessoas, mas nós achamos que eles são subjetivos, democráticos, e vão poder provar isso, recebendo toda a comissão em lei que a semana. Que é a mesa que foi composta para a negociação, composta de 12 pessoas. Não, não é a mesa, é uma comissão, não é a mesa, não é a mesa. Ok.